Eu não quero mais ser gordo, eu quero começar a emagrecer. Cara, começa trocando alimentos ruins por alimentos saudáveis, mas sem sentir fome. Você não tem noção do quanto você vai emagrecer, sabe por quê? As pessoas não vão explodir em calorias comendo arroz, feijão, peito de frango. Ah, Renata, é que você não vê meu prato de arroz e feijão. É desse tamanho, tá? Mas você faz três pratos, quatro desses por dia? Você não faz. Acorda pela manhã.